Bom pessoal, esse aqui é o módulo do motor D11 FM370 2014, Euro 5. A gente tem aqui a tubulação do diesel, né? Que entra nele aí, ó. Aqui na parte traseira, a gente tem a numeração desse módulo. Número dele aí, ó. Tem esse chicotinho GND aqui. Escoxinho de fixação, a base dele aí. Esse módulo, ele tem aí esses dois conectores. Cada conector desse tem 62 pinos. A gente vai aproximar a câmera aqui, ó. Começando aqui na parte do primeiro pino aí, ó. Pode ver aqui até o 62. Esse aqui é o B. Pode ver aí no canto direito da tela aí, ó. Esse aqui é o A. Marcação na parte de baixo. São aí 62 pinos nesse módulo do motor do Volvo FM370 2014, Euro 5, ao motor D11. Marcação na parte! Amém. Amém. Obrigado.